Tum, dum, dum, blingum, 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 gum Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem e que passa Um doce balanço, caminho pro mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young e lovely A garça de Ipanema vai walking E quando ela passa É quando ela passa Quando ela passa É como um sombra Que sozinha E sozinha E sozinha Que quando ela passa É quando ela passa É quando ela passa E ela passa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL